Opa, eu tô aqui pra jogar 8lurks, né, parte 2 do vídeo. Eu recomendo você que não assistiu a parte 1 assistir, pra você entender as paradas, etc. E bem, esse é o último vídeo, porque eu vou zerar o jogo nesse vídeo. E é isso. Eu iniciei a gravação, legal. Eita, fica azul. Pá, pá, pá. Bem, essa parte do vídeo foi eu brincando com o gravador, que ele dá para fazer. E eu fiquei brincando com o áudio e com qualquer coisa que eu achava interessante. Bem, eu tinha parado no capítulo 3. E quando nós spawnamos, nós spawnamos a nossa casa. Daí a gente spawna pra ir dormir. Daí nós spawnamos em uma torre, que é parecida com a The Rake. A diferença é que tem um bagulho de segurança e é legal. E bonito. E tem mais detalhes. Eu não sei. Nem sei o que eu tô falando, mas... Né? Seria mais fácil a gente spawnar na torre e não spawnar no meio do quarto e ter um negócio pra dormir. Então, né? É meio estranho. Mas ok. Dá pra sair. Ó. O item tem armário que você sabe que você vai ter que usar, velho. Não, peraí. Quando eu tinha jogado um negócio que era assim, Louie. Não é ideia. Bem, daí tem um cara no rádio que ele, tipo, chega lá e fala. Você quer jogar um jogo? Eu quero jogar um jogo. E eu falo, não, não quero, porque é coisa de psicopata, né? Lembra o pânico isso, eu acho. Não sei, eu não sei. Me lembra algum filme de terror, eu acho. Bem, ele pergunta de novo se eu quero jogar um jogo e eu respondo que não. Daí o cara começa a falar de uma parada que eu não conheço, sei lá. Talvez isso seja um sonho. Bem, ele pergunta se eu estou sozinho e ele fala pra mim ser honesto na resposta. E eu falo que não, eu não tô sozinho. Só pra ele pensar que tem duas pessoas, porque eu não queria que ele viesse. Eu queria, de alguma maneira, amedrontar esse monstro virtual. Ele também pergunta se eu consigo ver ele, eu falo que não. E é isso. Daí eu começo a ouvir um barulho e eu entro pro armário. Bem, eu acordo e tem um bicho metendo porrada na porta. Então o som não era do negócio lá, era do bicho batendo na porta. E ele tava querendo entrar lá dentro do meu quarto. Então eu me escondo no armário. E bem, parece que aquela outra parte lá, aquela torre que eu tava, era um sonho. Bem, depois do bicho sair do meu quarto, eu abro a porta e fico com medo disso aí, pensando que ele continua lá fora. Mas eu acabo saindo, noto que não tem as pegadas que estavam lá na sala já sumiram, desapareceram. E eu exploro a casa de novo. Eu vou na cozinha, eu vou no quarto de meus pais, eu vejo se o porão tá aberto. Eu tento, tenta dormir de novo e não consigo. E eu não sabia o que era pra fazer, mas depois eu acabei percebendo que era só pegar um CD que tava em cima da mesa. E bem, nessa parte a gente acha que, se eu me lembro bem, a gente joga com o irmão do protagonista, que era a gente, com o Green. E ele acorda naquele porão lá, no porão, no posto porão. E bem, ele tá lá, parece uma espécie de labirinto. Bem, não tem tanta coisa interessante, a gente só anda e eu fico falando pra mim não entrar em um lugar, porque eu tô com medo de entrar e no final eu entro. E é, já deu pra entender. Bem, depois de andar em círculos, andar muito, 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 andar em círculos de novo, eu finalmente acho alguma coisa interessante. Eu já suspeitando que poderia dar ruim, eu acabei querendo um botão verde. E eu fui indo lá pra fora pra ver se tinha algum armário pra, caso eu apertasse o botão e isso ativesse alguma coisa, algum bicho, não sei, né. Esse é um jogo de terror, pode acontecer qualquer coisa. Então eu fui ver se tinha algum armário pra mim entrar por perto. Pra mim já ficar preparado. Bem, então eu acabo ativando o botão e depois eu acabo saindo pra uma saída. Bem, a gente abre uma porta onde está nosso pai numa sala de controle e lá nós conversamos com ele. Bem, ele fala pra gente ir num lado lá, numa parte do mapa e daí ele acaba sendo atacado por um monstro, o monstro, o monstro, sei lá, ele possui o nosso pai, daí o nosso pai tá possuído e ele fala pra gente em outro lugar. Foi o que eu disseram, daí a gente tem a opção de ir pelo outro negócio e eu ir pelo outro, tá ligado. Bem, bem, eu fui, eu fui, tá ligado, eu fui reto. Até chegar naquela parte lá. E bem, uma parte tinha um elevador e o outro tinha um corredor escuro, eu escolhi a do elevador. E como eu não tinha prestado atenção nos diálogos, eu descobri... Eu consegui passar na cagada. Foi bem na cagada porque, ó, o corredor escuro e o elevador. Bem, nós já acabamos achando uma trilha e se seguirmos essa trilha, nós iremos acabar em uma casa. E nos acaso, nós, se procurarmos bem, encontramos um papel escrito, eu continuo vivo, que é claramente do bicho. E ele vem até a gente, eu tento me esconder no armário, mas dá ruim. Bem, acaba sendo revelado que tudo que assistimos era uma gravação. E nós que estávamos assistindo o Green passar por essas fases. Bem, daí, de alguma maneira, eu fui pro capítulo 4. Que, meu amigo, que coisa difícil, mano. Acho que a maioria do vídeo foi eu tentando terminar essa parte. E a parte final. Porque, meu amigo, que difícil, mano. Bem, nessa fase você tá... é um labirinto. E tem seis geradores pra se ativar. E, bem, por que precisa ativar seis geradores? Bem, por que tem um elevador no mapa. E esse elevador tem que ser ativado pra gente sair daí. E ele só é ativado quando os seis geradores estão ligados. Então, nós temos que ligar seis geradores. Tá porra de um bicho correndo atrás da gente. E nós temos um tempo. Né? E é isso. Esse é, basicamente, esse é o resumo desse capítulo. E não é fácil. Porque... Você não sabe onde tá o bicho. O labirinto é gigante, etc. Não sei. Eu não vou perder meu tempo explicando a fase toda. Bem, no começo eu fiquei morrendo bastante. Eu não sabia o que fazer. Até que eu vi que quando o tempo começasse a acabar eu podia entrar no armário. E quando o tempo acabasse ele iria resetar se eu estivesse dentro do armário. Então, isso ajudou eu pra caralho, velho. Mas eu ainda continuei demorando um monte pra zerar o jogo. Pra zerar o jogo. O capítulo. Perdão. Gabriel, Gabriel, então você é webtrans assim, ó. Depois de várias, mas você não tem noção, várias tentativas, eu finalmente consegui passar a milagrosa fase. Bem, eu não consegui passar, mas no momento eu consegui ligar os seis geradores. Bem, depois que você liga os seis geradores, você tem que voltar tudo de novo sem o bicho te matar. Ir lá e ligar o botão que vai fazer o elevador subir. E você parece que espera lá o ano todo. Mesmo parecendo um segundo por seis, mas, mano, o tempo não passava quando eu liguei o botão. E, ó, o bicho não podia te matar nessas partes aí que eu te falei. Porque senão você resetava. Tipo, você voltava tudo de novo e tinha que ligar os seis geradores de novo. Eu ia estar aqui mesmo, eu tô com medo de repasar. Bem, nosso pai acaba ligando pra gente e falando pra gente que ele tem um, bem, um teletransporte experimental. Ó, que pai foda, né, mano? Daí ele fala que tá um teletransporte experimental. Ele fala pro amigo dele que tá lá com ele, o Richard. Dá umas instruções do portal pra como ligar ele. E, claro, tem que ligar, né? Tem que ligar. Não tá pronto mesmo? Infelizmente já não tá pronto. Mas, bem, pra ligar isso aí, nós tem que carregar... Aperta no botão pra carregar uns negocinho lá. Bem, deixa eu explicar melhor. Bem, quando eu clico no botão verde, quer dizer que tá carregando um negócio lá, do basement, porão. E quando eu carregar, o bicho lá, né, que vai matar nós, vai, tipo, ativar. Daí ele vai entrar no mapa e a gente vai ter que fugir dele. E daí, enquanto o negócio carrega, tipo, ele vai caçando a gente. Daí nós despista ele. E vai... E depois volta pra... Quando a barrinha terminar de carregar, nós ativa de novo pra carregar a próxima barrinha. São três barrinhas e parece ser fácil, mas, tipo, é muito difícil. Porque o vídeo tem uma hora, e dessas uma hora, quarenta e três minutos foi deu tentando passar essa bendita dessa fase, mano. Pô, sem dúvida, eu não sei se eu tinha orçado, e vocês também vão sair de novo pra carregar, né. Agora entendi, né. Agora faz sentido. Ok. Pra piorar tem o armário E esse armário ele basicamente tá lá por nenhum motivo Porque se você ficar olhando tempo demais pro bicho Ele te mata Do nada E se você tipo ir pra um lugar Ele vai te seguir De tempo em tempo etc Ele tem um time pra te seguir Porque ele te faringe de alguma maneira Bem é isso É difícil demais passar pra esse bicho Mas uma hora se consegue né mano Aqui nós vamos novamente O que é isso? O que é isso? Isso é meu bicho no caralho Isso que caralho Tem um motorbun pra isso Ae Finalmente Finalmente Era só 2 capilhos 3 capilhos O que é isso? Eu não tenho que saber É Roblox É Roblox Acho que agora a gente vai estar numa praia Eu não sei Acho que eu vou responder O que é isso? 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 Bem, terminamos o jogo Nós acordamos na casa Acho que do Richard E o nosso pai e o Green Acabou saindo pra fazer algumas coisas De novo Esse pai só compra cigarro Você é louco, velho Tchau 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 Tchau